Menina Bonita Refletindo inocência, mas também sabedoria, viva agindo em palavras Seu sorriso é tão lindo, a brisa molda o seu corpo Cabelo solto ao vento, me deixando louco de amor Nossa Senhora do Cerrado Do Cerrado Nossa Senhora do Cerrado Do Cerrado E viva a presença de tantos amigos chegando e se unindo e fazendo a canção Astro Rei vem brilhar na toda vibração Na linda luz do coração Astro Rei vem brilhar na toda vibração Na linda luz do coração Que brisa boa Boa Vida maneira Que brisa boa 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 Vida maneira Que brisa boa 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 Menina bonita, pé no chão descalço, do samba na areia da praia Refletindo inocência, mas também sabedoria, viva agindo em palavras Seu sorriso é tão lindo, a brisa molda o seu corpo Cabelo solto ao vento, me deixando louco de amor Nossa Senhora do Cerrado Nossa Senhora do Cerrado Viva a presença de tantos amigos chegando e se unindo e fazendo a canção Aço o rei vem brilhar na cor da vibração, da linda luz do coração Aço o rei vem brilhar na cor da vibração, da linda luz do coração Que brisa boa, 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 vida madeira Que brisa boa, 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 vida madeira Boa, 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 boaитесь da galera Que brisa vai ser Que brisa vai ser